Hoje eu vou ensinar como tirar essa capa do farol de neblina da L200 Triton. Aqui em cima tem uma orelhinha, você vai abaixar ela. E aqui embaixo tem uma borboletinha que você vai puxar. E para colocar, da mesma forma. Você vai colocar a borboletinha aqui, nessa região aqui. E essa orelhinha vai ficar na parte de cima. Colocou a orelhinha de cima. E pronto. E aí 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 E aí